Estou aqui com a Ruth que vai dar uma bronca rapidinho. Qual a bronca, Ruth? Fala pra mim o que aconteceu. Aí na central Barão de Tramandaí, na Vila Alpina, na rua Barão de Tramandaí, faz questão de mais ou menos um mês atrás, desceu o ônibus, filha de uma amiga minha, que perdeu até a voz devido... Eles puseram a lombada, eles não sabiam, mas a velocidade era tanto do ônibus que o rapaz bateu com a cabeça ali em cima, moeu a traqueia. Agora o rapaz, um rapaz moço jovem, está sem voz, sem falar, vai ter que recuperar, tão atrás do hospital pra ver se consegue ter jeito nessa situação do moço. devido a, como fala, a... A colocação da lombada sem a sinalização. A colocação da lombada sem a sinalização. Ou seja... Agora vê, um ônibus com 48 passageiros numa situação dessa. Ou seja, ele já descia... Com uma alta velocidade. A Barão de Tramandaí foi recapiada, os moradores pediram a lombada, só que o CIT colocou a lombada e não sinalizou logo. Não sinalizou. Ficou dois dias sem sinalizar. Quem já passava por ali em alta velocidade, o ônibus foi um dos casos, acabou prejudicando... Prejudicando esse jovem tão novo que agora não fala mais e estão correndo nos hospitais com apenas 22 anos e vai ter que... que moeu a traqueia. Ou seja, o CIT agiu de forma criminosa quando coloca uma lombada e não sinaliza essa lombada instantaneamente. Porque às vezes ele coloca uma lombada e deixa essa lombada para sinalizar a faixa horizontal na lombada daqui dois ou três dias. A pessoa está acostumada a passar a linha em alta velocidade, vai com tudo e acaba se estourando. Foi o caso desse rapaz aí. Esse rapaz. É uma irresponsabilidade junto do pessoal do ônibus, né? Isso. Que o motorista do ônibus já é acostumado a descer em alta velocidade, não percebeu a lombada, achou que era um remendo no asfalto e estourou a traqueia do rapaz ali. Do rapaz, é. Essa é a bronca. Essa é a minha bronca. Colocou a lombada, sinaliza rapidinho, não deixa para dois, três dias, não. Isso. Está dada a bronca? Está dada a bronca. Obrigado, não. Espero providência. Está bom, obrigado.